Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Bem, hoje eu tô aqui pra gravar a última aula do nosso ano letivo de 2021. E eu escolhi pra essa última aula uma história, porque basicamente foi isso que a gente fez. A gente contou muitas histórias ao longo dessas aulas de língua portuguesa, ao longo desse ano que a gente passou junto. A gente contou histórias na literatura, escritores de fatos históricos, a gente contou a história da língua portuguesa, vocês contaram histórias nos trabalhos de vocês. Então, por isso, pra encerrar esse ano letivo, eu trouxe essa história, que é uma história muito bonita, eu recomendo que vocês escutem, que é uma história que fala de sorte, que é o que eu desejo pra vocês. A gente vai ter um período de férias agora e depois voltamos pro ano de 2022, pro ano letivo de 2022. E eu desejo a vocês muita sorte ao longo dessa jornada do ensino médio e também ao longo da vida de vocês. Escutem a história sorte pra vocês entenderem de que sorte eu tô falando. É isso. Obrigada a todos que participaram das aulas, participaram das atividades e eu espero que a gente tenha sorte de se ver em breve. Tchau, tchau.